Meu Deus, tava fechado aqui o tempo todo, cara. Não, não. Eu vacilei. Ah, não é de andar. Não dá, cara. Valeu. Tamo junto, parceiro. Obrigado. Amigo, tome isso aqui, cara. Toma, por favor, cara. Aqui, viva. Viva um pouquinho, fica bem. Bebe tudo, bebe tudo. Deixa eu sem nada mesmo. Meu amigo, meu cara, meu amigo. Vai ficar tudo bem. Calma aí, cara. Tô só pegando essa corda aqui. Relaxa, 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 Harry Potter. Relaxa, cara. Fica tudo bem, cara, vem, cara. Vem, cara. Não, fique tranquilo. Eu te seguro, fique tranquilo. A gente vai sair dessa, cara. A gente vai sair dessa. Deixa só eu ver o que a gente faz aqui. Mas a gente vai se abrir aqui. Valeu, nossa senhora. Valeu, meu Deus. Ai. Corre. Corre, 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 corre. Calma, cara. Relaxa. Ai. Meu Deus, Harry Potter. É Harry Potter, pelo amor de Deus, cara. Harry Potter. Ah, vamos ver o que tem aqui pra nós. Beleza, beleza. Temos aqui uma cama. Temos aqui uma tesoura aqui que dá pra pegar. A cara, RT é um botão muito ruim pra pegar, velho. Beleza, temos aqui uma tesoura aí que não sabe. Cara, que escuridão medonha é essa, velho? Como é que eu vou fazer alguma coisa aqui com uma escuridão dessa? 10 de julho de 1916. O soldado Clementine foi internado para tratamento médico após os eventos de 9 de julho. Seus pertences pessoais foram mantidos no armário do armazém. O paciente permanece em estado de coma leve. Responde a estímulos, mas apenas por breves períodos de tempo. Quando foi acordado pela última vez, ele não relatou nenhuma lembrança de eventos recentes. Teve a dificuldade em lembrar até mesmo do seu próprio nome. Provavelmente, isso deve ser a gravidade do traumatismo craniano inicial. Continuarei monitorando caso o estado não melhore em uma semana. Recomendo a transferência para o ST, atinente para os exames neurológicos. Assinado, doutor Joe Swinsky. Joe Swinsky, alguma coisa assim, se pronunciar esse nome. Doutor, me dê esse cigarro aqui, doutor. Tá, temos aqui uma fita que não dá para usar esse produtor de filme por algum motivo. Vamos acender essa luz. Já está vazio. Tá, aqui tem que quebrar. Temos um balde aqui. Temos um balde aqui. Toma. E sangue aqui. Oi. 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 Cara, que escuridão, velho. Cadê esse cara, velho? Ah, tem que tu. Tá bem aí, cara? Acho que não muito, né? Olha a minha perninha aqui, ó. Ah, entendi. Tá porra. Eu não tenho uma terna, cara. Eu não tenho nada. O que é isso? Quero. Tem bala aqui? Zero bala, sério? Vagabundo. E esse aqui? Opa, tá abrindo. Ai, cara. É muito difícil essa mecânica de... Nossa, você bota uma coisa na frente e aí não abre. Oh, o que é isso aqui? Ah, olha só o que temos aqui. Olha só o que temos aqui. Não sei o que é isso. Um relógio? Mais uma nota. Eu estou agoniado. Isso me deixa paralisado. Aprisiona a minha mente e sangra a minha alma. O que eu fiz? Aquilo, aquilo. O almoço está sendo servido agora no refeitor. Só de pensar em comer, já fica enjoado. Ok. O que é que isso aqui faz, ilumina? Uou, temos uma lanterna, então. Coisa boa, coisa boa. Agora melhora a situação, velho. A gente estava andando em escuro por aí. Agora a gente tem uma lanterninha pra ver pra onde a gente está indo. Bem melhor do que antes. Não sei quanto tempo demora isso aqui pra descarregar ou coisa parecida. Caso lá onde a gente estava naquela hora. Calma aí. Pronto, socorro. Ok. Tem isso aqui, ó. Mas não dá pra abrir. A menos que seja aqui, né? Talvez. Tem que bater nas coisas com outras coisas pra... Calma aí, equipa a arma. Ok, agora temos munição. E eu vou... Porra, foi essa, velho. Calma aí, calma aí. Agora... Fiquei meio apreensivo agora. Será que dá? Abre, 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 abre. Meu Deus. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus aí. Abre, abre, abre. Abre, 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 abre. Calma. Tem um campeão na minha cabeça. Ok, progresso, salvo. Ai, meu Deus. Aqui. Importante. Ao processar soldados falecidos, verifique se existem mensagens, símbolos ou códigos no armário do verso de suas chapas de identificação. Estes devem ser apagados antes que a chapa seja preservada e registrada. É o seguinte, a gente tá aqui. Vamos guardar isso, essa granada, essa pistola a gente já usou, certo? Vamos guardar ela aí. E umas bandagens também, caso a gente morra. Aí. Cadê o lampião? Cadê o lampião? Vamos salvar o progresso agora. Ah, aqui a gente tem um gerador, velho. Mas é isso, vamos finalizar o vídeo por aqui e continuamos no próximo vídeo. Falou! Tchau! Obrigado.